Música 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 Oi, oi, oi E aí, tudo bom? E aí, você é daqui? Não, estou chegando lá do Espírito Santo agora Espírito Santo, massa, vai fazer o que aqui? É a primeira vez que estou chegando aqui Nessa região linda, bonita aqui em Sergipe Ah, sim E estou sabendo lá do Espírito Santo que o piseiro está estourado Esse é mais, aqui instalado está demais É mesmo que tem muito piseiro É, piseiro demais Rapaz, já comprei bota, fivela, chapéu Para prender o piseiro Mas aqui não é só isso que usa não, piseiro Nós temos uma pecinha aí para vocês É, nós temos um negócio que aqui, se você tiver Se você tiver, você tem o piseiro E aprende mesmo o piseiro? Oxê, esse é mais, não apenas O que é esse negócio aí que está faltando? Está faltando paredão Paredão? É, paredão E como é que faz para arrumar esse paredão? Oxê, nós temos um negócio aqui não É paredão Baratinho, baratinho Baratinho não, mas um pouquinho mais ou menos Mostra aí, vai puxar aqui para você ver Puxa esse paredão que eu vi de olho para mim Esse paredão aqui tem a prender do seu piseiro Esse aqui, baratinho Esse aqui, baratinho Esse aqui, baratinho E aqui eu aprendo o piseiro Aprende Oi Já está começando a balançar Eu vou negociar, como é que nós faz? Papai, eu negociei todo o carro Papai, o senhor valeu um pezinho de R$800 R$200 É mesmo? Fechou então Fechou Fechado 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 Então dá para prender o piseiro então É fácil, isso aqui tem outro aí, velho? Tem não, tem não Fechou então Valeu Valeu A caixinha foi 25 centavos A caixinha foi 25 centavos Tá morrindo Olha esse aqui, olha onde está lá o seu piseiro Oxi É com a caixinha? Vamos lá ver, velho É, que negócio é esse aí? A caixinha é minha, rapaz Eu paguei Você pagou, paguei Pra prender o piseiro, velho Já prendeu? Prendi, velho Não, não, eu comprei A caixinha é minha Pra prender o seu piseiro Não, não, não Vem a prender o piseiro Eu quero prender o piseiro Eu quero prender o piseiro Não, não, não É mais a caixinha eu quero Não, não É mais a caixinha Como é que nós vai resolver esse problema? É, eu sei Vem dar só o piseiro com nós, velho É só o piseiro? Vai ser mais só o piseiro Se nós é uma barra Então, bora Vem o piseiro, papai Se ela chega na balada E começa a perder a linha O Juninho rocha Segura a pisadinha Na vinha Quando o balanço Faz o pare esquentar Descendo até embaixo Faz a galera pirar Dando uma de patroa Sabendo o que é a tal Posta foto e mostra look Tudo em rede social Com o dedinho na boquinha Vai descendo sem parar Na pegada do Juninho Até o dia clarear É na batida da viola Do tambor e do pandeiro O Juninho rocha Eu vou dançando esse piseiro Quem tá fora Quem entrar E não vai querer sair Aumentar o paredão Pra galera sacudir É na batida da viola Do tambor e do pandeiro O Juninho rocha Eu vou dançando esse piseiro Quem tá fora Quem entrar E não vai querer sair Aumentar o paredão Pra galera sacudir É na batida da viola O Juninho rocha O Juninho rocha E aí